Oi gente, tudo bem? Já que a gente tá na semana do dia do seu namorado, eu decidi indicar pra vocês 5 romances que tem na Netflix. Eu tentei não pegar muita comédia romântica, mas é bem difícil, na verdade, porque a maioria é comédia romântica. Então vai acabar acontecendo de ter aí um pouquinho de drama e um pouquinho de comédia junto com os romances. Eu também tentei selecionar alguns que não sejam tão óbvios, assim. Foi bem difícil também. Acredito que, né, alguns de vocês já devem ter visto a maioria, outros não. Mas enfim, tentei selecionar, assim, os que eu acho mais diferentes e que eu gosto bastante. Então vamos lá. O primeiro filme é Amor a Toda Prova. Esse filme tem um elenco incrível que vai desde Steve Carell a Ryan Gosling. Então, assim, demais. E a história é o seguinte. Steve Carell é casado com a Julianne Moore, que eu adoro também, e eles decidem se separar. O que acontece? O Steve Carell sai, vai pra um bar e conhece o Ryan Gosling. E o Ryan Gosling, né, gente, é aquele homem sedutor, lindo, que pega todas as mulheres, aquela coisa toda, né, bem safadinho. E aí ele decide fazer isso com o Steve, apresentando eles pra várias mulheres e ensinando ele a se comportar assim pra conseguir sair com alguém. E o Steve Carell e a Julianne Moore, eles têm alguns filhos, né, um deles é um menino de 13 anos, que é apaixonado pela babá. E essa babá é apaixonada pelo Steve Carell, que é o patrão dela. Então, assim, são várias histórias paralelas de romances. Ele lembra um pouco o Simplesmente Amor por causa disso, né, porque são várias histórias e elas se ligam entre si. Mas é super diferente. Só lembra mesmo essa parte, eu achei, né, porque Simplesmente Amor é um dos meus filmes preferidos da vida. Mas ele não tem na Netflix, por isso que eu não tô falando dele aqui. Então, mas se você quiser ver, né, fica a dica. Tem um outro casal que aparece durante o filme, é o Ryan Gosling com a Emma Stone. Hum, que fofinhos, né. Você pode achar meio chato no início, porque fica muito Ryan Gosling e Steve Carell no bar, tentando conquistar as mulheres. Mas espera um pouquinho, porque o filme é demais. Ele tem um desenrolar muito legal. Tem umas partes engraçadas também. E é um filme que vale muito a pena, sério. Muito, muito mesmo. Então, Amor é toda prova é um dos meus favoritos da Netflix de romance. O segundo filme que eu indico pra vocês é Como Não Esquecer Essa Garota. Os protagonistas são a Alex Bledel, que faz a Rory em Gilmore Girls. Fazia, né. E o Chuck, que também fazia o seriado Chuck. Ele é um filme bem fofinho. Assim, esse é o resumo do filme. Ele é fofo. Sério, ele é muito fofo. E assim, você com certeza vai começar a falar, Ai, Samantha, já vi essa história em algum lugar. Enfim, gente. Eu também já, mas ficou bem diferente. Que é a seguinte. O menino conhece a menina. E ele se apaixonou. Só que o menino tem perda de memória recente. Sim, você já deve ter visto isso em Como Esquecer a Primeira Vez. Então, pode ser um pouco banal, né. Pode ser batido. Pode ser o que você quiser. Porém, não deixa de ser um filme muito fofo. Mas então, né. O que acontece? O Chuck acorda todo dia. Aí tem vários bilhetes no quarto dele. Tem uma pasta pra dizer realmente o que aconteceu com ele. Por que ele tem essa perda de memória recente. É como no Como Esquecer a Primeira Vez. Que ele sofre um acidente. Na verdade, o Chuck tem um aneurisma. E que não é Chuck o nome dele no filme. Eu não lembro, tá gente. Por isso que eu fico falando Chuck. Mas o rapaz tem um aneurisma. E aí só lembra até aquele... Só lembra das coisas até aquele momento que ele teve aneurisma. Só que daí ele conhece essa menina. E ele faz gravação de tudo, assim. De tudo que acontece. Ele escreve e ele grava numa caneta. Que é um gravador, né. Ele vai falando que ele conheceu a Molly. Acho que é Molly o nome dela. Que é pra não deixar ela fugir. Que não sei o que. Só que aí, né gente. Óbvio que vai dar confusão. Porque ele não lembra dela. Mas ela lembra dele. E ela já tá cansada de vários relacionamentos que deram errado. Mas mesmo assim ela vê um pouco de esperança nele. Assim, porque ele é um cavaleiro. Ele é um querido. Ele é um fofo. De novo. O fofo apareceu, viu. É um filme, assim, românticozinho. Fofinho. Então, é batido. A história é, né. A gente já viu diversas vezes. Mas sério. Vale a pena. Porque, tipo, cuti cuti. É fofo. É fofo. De novo, eu falando fofo. Porque eu não tenho outra definição pra esse filme. Terceiro filme que eu indico pra vocês é o Simplesmente Acontece. Esse filme é baseado num livro. Eu não leio livro. Então, se alguém leu o livro e viu o filme, por favor, me conte aqui o que achou desse filme. Opinião de quem só viu o filme. Eu adorei. Achei super fofo. Também é um pouco batido a história. Mas é tão bonitinho. E é com a Lily Collins. E com o Sam Clive. Clive. Não sei falar o sobrenome dele. Que é o Finnick. De Jogos Vorazes. Ele também tá fazendo... Fez, né. Esse filme da Jojo Moyes. Como eu era antes de você. E ele é um fofo. Também. No filme. E ela é uma querida também. E eles são amigos desde criança. São amigos confidentes e tudo mais. Só que daí acontece uma coisa na vida deles. E que eles acabam se afastando. E é claro, né. Que um é apaixonado pelo outro. Mas nenhum dos dois conta um pro outro. Então eles não sabem, né. Que o outro também é apaixonado por eles. E aí durante o filme acontecem vários desencontros. E a gente fica super agoniado. Porque a gente quer que eles fiquem juntos de uma vez. E não vai dando certo. E é um filme, assim. Que realmente você torce pro casal, sabe. E você não vê a hora dos dois ficarem juntos. Só que durante, né. Esse processo até, né. Será que eles vão ficar juntos? Será que não? É bem legal. E as coisas que acontecem é de deixar vocês de cabelo em pé. Tipo, meu Deus do céu. Para, gente. Por que vocês não abrem a boca e falam um pro outro que se gostam, sabe. Tudo sem resolveria, parece. Mas não. Acontecem várias coisas. E eles não vão conseguindo ficar juntos. E é um filme que faz você refletir um pouco. Porque você pensa, meu Deus, né. Às vezes a gente deixa de falar as coisas. E aí tudo muda por causa disso. Então, se eles tivessem falado muito antes que se gostavam e tudo mais. Nossa, podia ter sido totalmente diferente, né. Eles não precisavam ter passado por tanto perrengue. Que nem eles passaram pra ficar juntos. Então, seria tão mais fácil, né. A gente falar e a gente ficar trancando as coisas. Não fala, não fala. Deixa passar. E aí, pum. Quando vê já é tarde demais. Então, é um filme muito bom, assim. Pra refletir também. Então, vale a pena. O quarto filme que eu indico pra vocês. É um filme apaixonante, gente. Sério, eu amei esse filme. Que é A Incrível História de Adeline. A Adeline é interpretada pela Blake Lively. Blake Lively. Não sei também como é que se fala o nome dela, o sobrenome. E ela tá linda, deslumbrante, maravilhosa. Porque assim, gente, vou ser sincera. Eu não acho ela tudo isso, né. Mas no filme ela tá tão incrível, sabe. Tá tão poderosa. Que, sei lá. Tá linda, gente. Tá linda. Adeline é uma mulher comum. De 29 anos. Já tem uma filha. Tudo certo. Até que ela sofre um acidente. Pois esse acidente, ela acaba não envelhecendo mais. Então, os anos vão passando. E ela vai ficando exatamente igual. No início, ela até consegue esconder. Mas aí, ela vai vendo que as pessoas estão começando a ficar desconfiadas. E o FBI vai querer investigar. Então, o que ela decide? Ela decide que ela vai ficar trocando de nome. E vai fugir. Então, a gente conhece a história dela nesse início. Quando ela sofre um acidente. E descobre que não envelhece mais. E depois a gente acompanha a história dela nos dias atuais. E os dias atuais delas são, tipo assim, 100 anos após o acidente, mais ou menos. Ela já tem mais de um século de vida. E ela tenta, assim... Ela tenta não se apaixonar muito. Não se apegar muito às pessoas. Porque ela vive mudando de local. Só que, obviamente, que ela encontra um rapaz e se apaixona. E como é que vão ser as coisas, não é mesmo? Se ela não envelhece. O parceiro dela vai envelhecer. Já não é a primeira vez que isso acontece. E no meio disso tudo a gente tem uma revelação. Não é bem uma revelação, mas a gente descobre uma coisa que, meu Deus do céu, pode mudar tudo. Então, como que a Adeline vai conseguir, né, passar por isso? Será que ela vai ter que contar toda a verdade? Será que ela vai mentir e vai fugir de novo? É uma história bem diferente. Eu achei, assim... Não achei comum. É uma história bem fantástica, assim... Bem surreal mesmo. Mas ela é tão gostosa de assistir, sabe? Eu fiquei concentrada e, tipo, super focada nele o tempo inteiro. Eu achei muito bom, muito bom mesmo. Esse filme já tá na minha lista da Netflix há muito tempo. Eu só fui assistir ele, tipo, faz pouco tempo. E eu não sei por que eu demorei tanto. Porque, sério, eu amei demais, demais, demais. E por último, mas não menos importante. Esse filme eu já falei pra vocês em outro vídeo. Eu vou deixar o link aqui. Então, nesse eu vou comentar só por cima. Que é o Questão de Tempo, com a Rachel McAdams, que também é, tipo, a fofa dos romances, né, das comérdias românticas. E esse filme é um filme em inglês. Então, com cenários lindos, maravilhosos. E temos um garoto que consegue viajar no tempo. Na verdade, todos os homens da família dele conseguem. Então, ele decide voltar no tempo pra reconquistar a sua paixão. Porém, voltar no tempo não é assim tão fácil. A gente já tem vários filmes falando sobre isso. E vários filmes a gente vê que a coisa nunca dá muito certo, né. E esse não podia ser diferente. Então, também é um filme muito bom pra refletir. Porque você fica pensando, né. Se eu tivesse feito aquilo, uma coisinha de nada podia mudar tudo. Assim como naquele outro que eu falei, o Simplesmente Acontece. Que eles podiam ter se falado. E aí, poderiam estar juntos a vida inteira. Nesse aqui, a mesma coisa. São atitudes, pequenas atitudes que vão fazer muita diferença lá no futuro. E aí, mas será que vale a pena a gente voltar? Será que não vale, né. Se a gente pudesse voltar, a gente voltaria? A gente faria alguma coisa diferente? Então, é um filme bem legal pra se... pra refletir. E é um filme fofo também. Os atores são fofinhos. É tudo muito fofinho. E é isso aí, gente. É questão de tempo mesmo. Mas eu falei mais sobre esse filme no link aqui embaixo. E para não passar, assim, né, despercebido. Tem um filme que eu amo muito, mas eu pensei, vou escolher só cinco. Então, é um plus, né. Que é o Mesmo Se Nada Dá Certo. E esse eu também já falei em vídeo, por isso também que não está entre os cinco. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo em que eu falei sobre esse filme. Pra caso vocês se interessem, né. Então, é isso, gente. Esses foram os filmes de romances que tem na Netflix. Que são alguns dos meus preferidos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de curtir, comentar e compartilhar. Muitos, muitos beijos e até o próximo vídeo. Tchau!